Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só pra vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, com óculos torto como sempre, só pra não perder o costume, hoje pra falar da Guararapes, operação bem alinhada à operação financeira, retornando positivamente. De qualquer forma, pra quem não conhece, é a dona Riachuelo, com uma operação financeira forte, que hoje é banco digital, chamado Midway. Apenas aqui um acompanhamento da retomada, da normalidade da operação. Não faz sentido discutir o preço de grande parte dos ativos, não só esse, porque não tem qualquer vínculo com o mundo real, grande parte desses preços que a gente vê hoje em dia no mercado. Muito mais em reflexo do pânico generalizado, que se retroalimenta ali com papagaio de pirata, e esse medo todo de coisas que não fazem sentido nessa proporção de redução. Pra quem não acredita que esse tipo de pânico generalizado, que retroalimenta, acontece, é só ir dar uma olhada em Salem, nos Estados Unidos, o que aconteceu com relação à caça bruxa, e por aí vai, que você vê que aquilo ali, de fato, chega em níveis pesados. O operacional financeiro demonstra a continuidade do esperado, então a gente tem ali um arrefecimento da pandemia com imunização, retomada da economia presencial paulatina, ainda com alguns riscos, normalização da operação é o que a gente vem vendo no operação financeiro, que a gente vai analisar aqui no Dudu Dundes daqui a pouco. A Omicron, a nova variante, pode ser uma questão, mas até o momento a gente não tem qualquer evidência de que será efetivamente um problema, então a gente não toma decisão na base do chute, na base do... Opa, vamos bater pra lá, bate pra cá. Então a gente vai justamente esperar um pouco mais de informação pra começar a avaliar o que pode ter de efeito real do aparecimento dessa nova variante. A gente teve sustos com outras coisas e é sempre assim, susto é susto, tem que cuidar com a tomada de decisão sem embasamento. A visão estrutural dos movimentos feitos no Kitange, já reachou ele aí na tela, pro pause, justamente pra poder dar uma olhada no que eles fizeram recentemente, durante esses tempos. O mesmo pra Midway, a operação financeira logo na sequência, que atingiu um milhão de contas com seis meses de operação, nesse trimestre, no terceiro trimestre. Na sequência, pra não perder o costume, a mandala do ecossistema, justamente pra quem quiser aprofundar um pouco mais, tem na apresentação da relação com investidores, a apresentação do resultado. E agora, mais um pedaço ali que eles colocaram que não tinha antes, que é a parte da evolução logística, que eu vejo como muito positivo, bem relevante no mundo de hoje, tem reduzido ali o custo de entregas em 52%, o custo por entrega, o que é bem, bem interessante, pra viabilizar a manutenção de margem, repasse de preço e por aí vai. E um pouco de cor pra finalizar sobre o Marketplace, com alguns dos principais sellers deles ali, eles inclusive levantaram que eles não estão focados em muitos sellers, em quantidade, mas sim no que é complementar ao que eles já vendem, justamente possibilitando ali cross-selling e por aí vai. Foi comentado o Marketplace mais profundamente no vídeo do primeiro trimestre do 2021, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Os níveis de NPS consideravelmente estáveis, é sempre bom ter pra acompanhar, não custa nada pra quem quiser dar um pause, dar uma olhada, mas bem positivo, e aí a gente passa pro do diligence rápido. Receita líquida com uma queda de 3,7% versus o terceiro trimestre do 2019, ou seja, o pré-pandemia, que é justamente a comparatividade que faz sentido pra gente, as mercadorias ali já com um crescimento de 8,9%, reforçando justamente o andamento na direção da normalização da operação, que é comentado inúmeras vezes, então o que a gente tá vendo aqui é na verdade o reflexo do que a gente já vinha esperando, baseado no que tem acontecido na operação financeira da empresa, com relação ali com a retomada da economia presencial. O EBITDA ajustado no mesmo movimento, queda de 17% versus o pré-pandemia, ainda pressionado, a margem 11,6% versus 13,5% do terceiro trimestre do 2019, pré-pandemia, abertura por segmento, pra dar um pouco mais de granularidade, então vocês conseguem ver aí quanto desse EBITDA vem da Midway Malls, da Midway Financeira e da parte da Riachuelo, e nesse ponto é interessante a abertura, com a discriminação dos gastos específicos, que levou ali o... que poderia ser levado em consideração pra entender melhor o EBITDA operacional efetivo da operação, especialmente o gasto de transformação digital, que dá uma noção do investimento feito pra ter omnicanal, prateleira infinita e por aí vai. Isso daí é apenas pra informação, não acho que a gente tem que comemorar, cresceu 15% ou não cresceu 15%, é mais pra entender ali, justamente, ter uma ideia do quanto aquela transformação digital implicou ali investimento pra chegar onde a gente tá hoje e pra onde vai se encaminhar no pós-pandemia. Lucro líquido, 100 não recorrentes ainda módico, aproximado ali de 8 milhões, então, nada, incrivelmente positivo, mas uma melhoria paulatina indo numa direção interessante. A alavancagem continua reduzindo, a gente viu 6,8 vezes no primeiro trimestre de 2021, claramente comentado que não era algo representativo, hoje em 2,2 vezes, versus 2,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA no segundo trimestre de 2021, período passado, ou trimestre anterior. O índice ainda invalidado por EBITDA de últimos 12 meses, pontualmente negativo em alguns trimestres, ou pressionado, inclusive esse agora, tá comentado ali justamente como não representativo em vídeos anteriores, mas não deixa de ser interessante ver um retorno aí a níveis mais palatáveis. Não é estrutural essa alavancagem, então não preocupa, o caixa ali de 1,83 bi, dá tranquilidade, dissolvência, pelo menos para o curto prazo, com muita tranquilidade, sem grandes problemas. O CAPEX de 2020, claramente focado em TI, e a gente consegue ver aí a abertura, por exemplo, do terceiro trimestre, também como esperado, a gente tem acompanhado esse trimestre, trimestre, casado com a visão estratégica da gestão, que a gente tem comentado, então tudo aqui é um processo de continuidade, justamente por isso a não compreensão do pânico todo generalizado. Isso apoiado pela abertura do EBITDA, que a gente vê lá o custo em transformação digital, que é grande parte ali aquele investimento de TI. A abertura da inadimplência da Midway, eu acho que é algo interessante, porque mostra ali a confirmação do que a gente havia comentado, que a gestão já tinha comentado, que a gente ia ver redução após um topo ali da inadimplência de préstimos pessoais, a gente vê que ela vem reduzindo, é importante a gente acompanhar a continuidade disso, mas vem dando uma redução considerável, além de mostrar cartões ali com estabilidade em níveis mais baixos de inadimplência. Então isso bem positivo para a operação financeira. Finalizando, a operação com inúmeras iniciativas aplicadas no período, que foi bem desafiador, a operação roda com resiliência, porque foi um aperto considerável durante a pandemia, mas a parte mais forte da pandemia, e isso daí mesmo assim, crescimento agressivo no online, Omnichannel, Amido deixando de ser uma operação, uma financeira e passando a ser de fato um banco digital, e todos esses implementados de forma bem rápida e bem intensa, estão bem positivos, longo prazo eu vejo como muito interessante. A minha posição está aqui do lado, eu tenho posições mais baixas para cliente, sim, agora parece completamente discrepante e descasado, eu não estou propriamente preocupado, gostaria de aumentar a posição aqui, mas nesse momento, escolha de custo de oportunidade entre caixa aqui, caixa em outras operações que estão mais descontadas ainda, acaba me fazendo tender para as outras operações, eu gosto do ativo para longo prazo, normalização deve afetar muito positivamente a operação no médio e longo prazo, especialmente tendo aquele arcabouço todo de transformação digital, eu faria primeiro esse médio para baixo, mas assim, disponibilidade de caixa, restrição sementarial complica nesse momento, além do curso de oportunidade, como eu comentado, de outras operações também fora da realidade, consideravelmente mais descontadas a meu ver. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o melhor detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até amanhã com mais uma análise. Valeu, galera!